Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Day, nesse final de semana tivemos a CCXP 2023 e com ele anúncios de mangás, né, pela editora Panini, JBC, Pipoca e Nanquim, etc. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui com um resumo dos títulos que eles anunciaram em palestras. Claro, eu vou trazer algumas informações, o que tiver de informação eu vou passar pra vocês, se não vai ser só uma sinopse mesmo, beleza? É, queria pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, deixarem um comentário porque é importante pro engajamento, a gente quer chegar nos 600 inscritos ainda esse ano, então por favor, dê essa força para nós. Vou começar pela Panini, o primeiro título já é difícil de se dizer, Mermind, Melody, Pitch, Pitch, Pitch. O mangá foi publicado entre 2002 e 2005, tendo um total de 7 volumes encadernados e também teve anime entre 2003 e 2004. A história é sobre uma sereia, que é a princesa do Oceano Pacífico, onde decide ir para a terra firme atrás de um garoto que salvou alguns anos atrás, porém ele acaba não reconhecendo a forma humana dela. Por onde vocês já viram essa história, hein, gente? Escrevam aqui nos comentários. Teve anúncio de reimpressão, Panini acabou anunciando reimpressões de alguns títulos como Gantz, Claymore e Mob Psycho 100, mas nenhum teve detalhes informados, se vai ser em kit, se vai ser dois em um, etc, ou se vai ser só uma reimpressão mesmo. E por fim tivemos o caso do solo leveling, né, que a New Pop tinha anunciado que não ia mais publicar, que tinha perdido os direitos, e a Panini, assim, magicamente, no evento acabou anunciando que a obra, né, a marca era dela. E ela vai trazer para o Brasil um mangá, ou manhuá, na verdade, e a novel, se eu não estiver enganado, foi isso que eles anunciaram. Então, a gente só vai ficar aguardando agora, para ver o formato, a qualidade e tudo mais, porque eu não comprava, mas eu sei que a versão da New Pop era muito bonita, e ninguém quer ter um downgrade na qualidade, né, todo mundo quer que continue igual, ou que melhore no preço mais básico possível. Enfim, vamos ficar no aguardo. Agora vamos falar sobre a JBC, que teve bastante anúncio esse ano, foi difícil anotar tudo aqui, mas vamos lá. O primeiro que eu anotei aqui na lista é Hei no Naka no Bioshitsu, mangá baseado no livro escrito por Mina Sakurai, é um volume único onde vamos acompanhar uma jornalista que procura boas histórias em um salão na prisão, sim, numa penitenciária. O próximo que eu marquei aqui é Uruashi no Yoi Oitsuki, o lance de Mika Yamamori, publicado desde 2020, na verdade, com 7 volumes até o momento no Japão. Outro título que a JBC anunciou foi Shouha Shoten, mangá com traço, é super conhecido por todos nós, até porque o desenhista é o Takeshi Obata, o mesmo de Death Note, porém o roteiro é de Yakinari Yasakura. O mangá está no lançamento, com um total de 6 volumes encadernados. A história é focada em dois estudantes que resolvem formarem uma dupla de comediantes. Cara, eu particularmente gosto de comédia, estou de olho nesse título, não conhecia, mas agora eu quero ver se vale a pena ou se é mais um Platinum End. Seguindo a lista, tivemos Vampires, que é um GL da autora Akili, completo em 9 volumes no Japão. Seguindo, temos Skip Unloffer, esse aqui teve um anime recentemente lançado, inclusive tem dublagem na Crunchyroll, está em lançamento atualmente com 9 volumes. A história é sobre uma garota vinda de uma cidade bem pequena, onde acaba passando por algumas dificuldades para se adaptar em Tóquio. Então a gente vê essa trajetória de uma pessoa do interior vindo para a cidade grande, num clássico muito normal no cotidiano das pessoas. Também teve a coleção e mangá do HP Lovecraft com a autoria de Gotanabe. A JBC publicou Cão que Caça e Outras Histórias em 2015 e acabou não dando continuidade. Agora essa mesma história ganhará uma nova edição que será acompanhada pelos volumes inéditos. Então vai ser uma coletânea bem legal com títulos do HP Lovecraft. Tivemos Sensei Yakusho, um volume único, semi-biográfico, feito por Kunio Agino, contando sua experiência como assistente de Yoshiro Togashi, ator de Yuyo Hoku Show, Level E e Hunter x Hunter. Temos também Versus, do mesmo autor de One Punch Man. Até o momento o mangá conta com dois volumes encadernados publicados no Japão. E por fim, mais uma adaptação de filme de Makoto Shinkai, em mangá dessa vez que é Suzume. Suzume atualmente é a maior bilheteria do diretor no Japão, foi exibido nos cinemas brasileiros. No momento longo está disponível na Crunchyroll, dublado e legendado. Eles anunciaram também a reimpressão de Parasite, totalmente colorida, agora com um total de 8 volumes, porque antes era 10. E para finalizar a lista, tivemos Pipoca e Nanquinha anunciando em seu painel a republicação no Brasil do mangá Battle Royale. Desta vez em formato 3 em 1, concluindo em 5 volumes. Battle Royale é um clássico, adaptação de um livro super famoso, que eu acho que saiu pela editora Globo, não lembro direito. Eu tenho aqui em casa, recomendo a todos o livro. Não sei qual vai ser o preço do mangá, mas se for bacana, por favor comprem, porque é muito bom. E por fim, uma autobiografia do mangá Kajunji Ito, intitulada de Buracos da Estranheza. Vai ser um livro, é um volume único, tratando dos 35 anos da carreira do autor. Então, em resumo, foi todos esses os anúncios que tivemos das principais editoras no Brasil envolvendo mangás. Se eu perdi alguma coisa, por favor, inscrevam aqui no canal. Eu fiz uma pesquisa bem bacana para trazer essa lista para vocês. Espero que gostem. Se quiserem mais atualizações de títulos, conforme as editoras forem lançando, me digam, porque eu trago para vocês e faço um resumo aqui bem legal para a gente comentar sobre. Inclusive, temos um link na Amazon, então se vocês quiserem comprar algum título no futuro, vai estar aqui na descrição, beleza? Eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e falou! Tchau, tchau!